E o Internacional vai diminuindo a distância do Palmeiras! O Palmeiras empatou com o São Paulo. O Palmeiras está a oito pontos na frente do Inter. O Palmeiras está a oito pontos na frente do Inter e faltam seis jogos. Desses oito pontos, tira três. Porque Grêmio e Palmeiras é a última partida dentro do Beira-Rio. Tira três. Porque esse Inter tem que ganhar se precisar. Então tem cinco pontos para tirar em cinco rodadas. É muito difícil imaginar isso. O próximo jogo do Palmeiras é contra o Havaí, em casa. Mas não é impossível. O fato de o Internacional ainda alimentar um sonho mesmo que distante mostra que o Inter está fazendo um grande campeonato brasileiro. Gurizada, o Inter está fazendo um campeonato de campeão. O Inter está fazendo uma campanha de campeão. O Internacional perdeu quatro jogos em todo o campeonato. Só que o Inter, azarado como é, tem neste campeonato um extraterrestre, que é o Palmeiras, que faz uma campanha muito fora da curva.